E esse é o monobaco 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 Alô, 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 alô I wanna sing a song One, two, three E esse é o monobaco 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 Sem falar do calabouço, Flamengo e Botafogo Que o fone para a vermelha, não tem vontade Tu nem ia voltar, não era igual Tu nem ia voltar, não era igual Tu nem ia voltar, não era igual Sem falar do calabouço, Flamengo e Botafogo Vão para a vermelha, vá ou não Porcará de Bicaju, porcarabá, sou limpeza Porcará de Cucurícaju, porcarabá, sou limpeza Porcará de Bicaju, porcarabá, sou limpeza Porcará de Bicaju, porcarabá, sou limpeza No Bretateurs, não é igual Não mudou No Bret Santandã Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Você vai lá no calabouço, vai bem, bota fogo Ei, quero ficar minha vontade Na verdade eu sou assim O que, o que, escuro em novo sete mares Na verdade eu quero Uma lupa de um menino Com uma tarefa e um brilho do cristal Trazado as cores dessa vida Com colorida a alegria de chegar Uma homenagem do Patriona Do Marinho e do Parijá Trazado a entender a minha bela Na seus abertos e pra esperar Pois desde que, quero ficar minha vontade Na verdade eu sou assim Descubri todos os sete mares Na verdade eu quero Perda, 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 per Uau hau me na rua Rau, 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 rau Você me leva, eu vou, você me leva, eu vou Você me leva, eu vou, você me leva, pois deixe de ver Quero ficar minha vontade, na verdade eu sou a ser Escolhe todos os animais, já, 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 já Tchau, tchau.